O desenho do Senhor, que quando o Senhor, no livro sagrado, falou pra Fábio, Fábio, vem cá, você hoje vai na balada. Fábio falou, sei não, meu Senhor, tô perdido. E o Senhor disse, pega uma carona. Hoje tem forró lá no boteco do Pangaré. E Fábio foi, ele escutou as palavras do Senhor e foi lá no forró, como se o forró representasse a vontade de viver, a saída do buraco negro que é a depressão, sabe? As palavras, as palavras têm de ser bem interpretadas. Você não é bebê, não, a Papa não tem de vir feita. Tal como Fábio, que hoje, justamente por ter ido no boteco do Pangaré, encontrou Carla. Encontrou Carla e eles hoje, os dois, têm um baita carrão, têm papelaria e o de velas. Só não têm filhos, que Fábio gosta de homem. E amanhã, Fábio, vem onde? Aqui é o programa Rebônio Feliz. E eu vou curar ele. E vai demorar o seu tempo, porque nós vamos ter que dormir num motel e... Pronto, né? Tem que ser. Mas, hoje, com a ajuda de Nosso Senhor, toda a nossa força, toda a nossa energia, é dedicada a Lucas, que tá aqui conosco e vai contar pra todos qual é o problema dele. Vem cá, vem comigo. Vamos aqui ter com o Lucas. Bem-vindo, Lucas! Obrigado, pastor Carlos. Eu vou falar pra todo mundo qual é o meu problema. Fala, Lucas. Vamos lá. Vai, Lucas. Vamos dar uma força. Vai, Lucas. Deixa sair. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Então... Meu problema é que eu não tenho dinheiro, né? Isso é o quê? Eu não... Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. O problema é que eu não tenho dinheiro. Sai, Lucas! Ah, tá bom. Então, olha, é uma pena. Eu tenho, né? Vamos, então, agora passar pra outra irmã, que tá cheia dele. Sai, Lucas! Sai, Lucas! Sai, Lucas! Sai, Lucas! Sai, Lucas! Sai, Lucas! Sai, capeta do demo! Sai! Bom, vamos, então, passar o golpe aí pra essa irmã. Tô sentindo... Nossa, tô sentindo a energia que cê tá vibrando. Nossa, cê tá carregadinha.